Tá, eu vou de Fiddle mesmo, quem quiser testar o caçante aí fica à vontade O intuito aqui, galera, é eu testar o clear do Fiddle, já que não pode fazer mais dois campos junto ao mesmo tempo, bota fé Vamos ver como ficou essa bagunção Por que não dá mais, você vai perceber agora, na partida, porque o LoL mudou O mapa, tá ligado? O agro dos bichos, agora eles estão resetando o mais curto, né? Tem um nome essa parada, galera? Como é que é o nome desse, desse, tá ligado? Paciência Paciência, né? Diminuir o range da paciência do campo da Django Aí ele tá resetando mais cedo, tá ligado? Meu Deus Meu Deus, vocês reparou alguma coisa no outro time ou só eu reparei? O que aconteceu? Vocês não reparou? Ih, ah, eu vou ter que... Não, não, vambora, não, não, vambora, vambora Não, vambora, vambora O Eco vai Django aí, mano, o Eco se vira aí, ó O Viego, o Viego, o Viego farmar Django de boa Rouba um pouquinho de X-Peralene, Viego, e faz uns campos, mano Calma, eu preciso ver qual é o melhor smite pra Fiddle Qual que vocês acham, hein, galera? Esse aqui dá velocidade de movimento nas Bush Mano, eu acho esse aí do Move Speed roubado Lentidão, esse do Lentidão é legal, véi Agora o Verde vai dar um escudo permanente e concede tenac... É o Verde, dependendo da situação, é o Verde É, ter tenacidade no Fiddle é bom, tá ligado? Dependendo do que você tá contra Acho que eu vou querer receber lixo do Abot Lane, tá? Vamos experimentar Ó o sapinho dando daninho dele, mano O sapinho tá roubado Tá roubado mesmo, achei bloco Esse sapinho deixa qualquer boneco na Django viável, tá ligado? A minha conclusão é essa, véi É, e o smite agora tem três trúrmulos, né, galera? 600, 900 e 1200 Isso mesmo, Maria Tá sabendo das coisas, hein, Maria? Ó, isso aqui dá pra fazer, ó, galera Aproveitar esse final da paciência do lobo Pra dar mais um daninho, tá ligado? Falei pra vocês que a IoT ia fazer algo Que o clear do Fiddle não ia ficar prejudicado, mano Ó, tá querendo resetar Vamos voltar pra cá Não reseta, amigão Ele quase resetou, hein Melhorou um pouco a paciência dele Caramba, parece que quanto mais dano eu dou nos campos Mais ele... Ele perde, véi O pano 2 nível na mamada, galera O list do Fiddle é exatamente no tempo que nasceram o Gejo Vamos ver se eu calculei bem Ah! Ia tentar fazer esse cálculo no limite Outra coisa legal pra vocês, ó, mano Tá vendo que não resetou por completo? Isso que a Riot fez de não deixar resetar por completo, mano Eu achei sensacional, mano E outra O Arogejo tá nascendo mais tarde Eu fui perceber agora 3 e 30 E não tem mais shield nele, viu? Tô indo aí, mano, pessoal Pra baixo, Zico Pra baixo, pra baixo, pra baixo Pra baixo, pra baixo Pra baixo, full Pra baixo é eterno Pra baixo é eterno Pra baixo é eterno Baixe nele, baixe nele Peguei isso, é isso Ah, mano Trolei, velho Esqueci de power Pô, que é do... Nice Tá vivo Melhor ver o Kors Metiu o louco, hein, mano Tem que respeitar a mamada, né, família Especialidade da casa, porra Vambora, vamos subir Pegar nível 6 lá Vou ajudar o Cinguedão Que nem precisa de ajuda, né? É bom mesmo nesse negócio aí de mamada, mano Você conhece, né? Não é perto aí? Dá pra dar Universal Ah, é o Universal mesmo? Dá nível 6, Viano Só nível 6, o Minion Completou? Tá morto Só passei o facão, né, mano O boneco Pera aí, Singer de full counter de caçante É isso que você descobriu? Ele parece que não chega não, mano Caralho, é mesmo, mano Descobrimos já o counter do boneco novo, hein, mano Eu queria pegar aqui o mid na real antes, mano Pera aí Será que a gente dá perma CC nele, Caetano? Perma CC, Caetano Vamos tentar Você tem que acertar Você tem que acertar, Lúbriga Você tem que acertar Meu Deus Acertou agora, tá bom Aê, garoto Boa, pô Mano, viu? Eu tô com o... O Rico tá nível 2 aqui, mano Ó a votação, ó, galera Do lutar Vamos lutar pelo arauto, mano Tem como abrir de novo a contagem? Tem Muito curto, né, mano? O bagulho do reset Vai dar pizza Ah, que safado, mano Pegou o campo, velho Pilantra, hein, mano? O smite evolui agora Vou errar horrores Evolui, mas ele evolui automaticamente Pode crer Ah, você falou errar por causa do dano? Ah, mano, basicamente Do nível 1 ao nível 6 600 de dano No nível 6 pra frente 900 Aí quando você concluir aqui É 900 Vamos ver em qual nível mais ou menos Eu vou... Eu vou conseguir, tá ligado? Ó, isso aqui dá pra tentar fazer, ó, galera Esses tipos de dois campos, ó Essa otimização do tempo da paciência, tá ligado? Isso dá O Kez é boludo Uai, paizão Não é tão grande, não Mas eu sou de Goiânia Aí é foda, né, galera Peraí, peraí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva A minha conclusão desse próximo patch da Riot A Riot tá deixando o LOL Vocês vão concordar Cada vez mais Nob, Flamely, Friendly Será que existe essa palavra, mano? Nob, Nobly Ela... Tá Nobly O jogo tá... É... Fácil, tá ligado? Pro... Pra quem nunca jogou jogar Então pra que que eles devem fazer isso, né, mano? Eu imaginando aqui É pra mais gente vir jogar LOL E é por isso que o jogo nunca morre, tá ligado? Sempre tem jogador novo Os caras é bom de serviço Eles sabem o que eles fazem Quer divear, véi? Ó Tirei o chute dele Eita Fortinho, ele tá fortinho, mano Deixa quieto, então Só essa cabecinha tá bom Eu vou embora Nunca smite Mano, o top laner dele está aqui Melhor meter o pé, hein? Meteu o pé, rapaz Caralho, é o Vieno que tá aqui, véi? Bora aqui, bora aqui Bora lá, bora lá Aqui, aqui, aqui Peguei, peguei, peguei Não tô aí, não Só pegar, Viena Dá aquela dedada Pode ir, Viena Tá final, não Qualquer um Boa Tem alguém aqui? Posso mais nada Topaia Ô, louco Afinal, busca mesmo Eu não faço mais, ele faz Nós não tem conversa, não, viu? Tô aqui também, véi Tô esperando o meu ult Vou apertar R, viu? De maluco Deixa eu testar o negócio Ó o Fear nos dois Tá vendo? Que gostoso Um não Nossa, família Nós não Nós não matou ninguém Relaxa que Tá morto Só que eu vou morrer Não vou usar as ônibus Ó eu ficando full life Vamos ver se a cura tá roubada ainda Mano, olha isso, mano Olha isso, cara Eu não entendi o que esse smite verde faz Quando eu uso no cara, mano Pega esse Ah, dá um daninho E velocidade de movimento É isso, né? Preciso de ajuda, hein, família? Tem ult Então aí foi suave Essa ult Zaralhou eles, hein, véi Coitados Vai, Dezica Até o final Até o final Até o final, gatão Até o final Tchuguera, Tchuguera Nós é o time Lembra Nós é o time Aí, ó Boa, mano Caralho, esse tal de Dezica Joga bem, mano Ah, esse case então Nem se fala Ai, ai, ai Esse gostosinho E o tal do Vian Não joga nada Ah, o Vian e Brito Tava aqui nas crocâncias todas, né? Aí, ó O Penta Quase É louco Joguei muito Ah, esse cara aqui Rolou outra evolução do smite O bagulho mudou Legal, mano Olha isso aqui, véi Quantos dados de dano? 20% de lentidão Eu dou no cara por 2 segundos, mano Pô, eu não sei se o Fiddle Precisa de lentidão, tá ligado? No smite, mano Não sei se eu faria, tá ligado? Eu acho que o Fiddle precisa de speed, mano Aqui, aqui, família Olha o que que cê Caramba, esse cara toma muito dano, véi Caramba, morreu mesmo? Cadê o Caetano Veloso? Ok, pô Caetano, o que que cê tá achando dessa experiência do novo LOL aí até agora? Cara Pra ser sincero Eu não espero, tipo, se Tô zoando Eu não jogo muito LOL, não, cara Não tô jogando Não, rapazão Eu não tô te entendendo Eu jogo de ADC Eu não posso opinar de ADC, infelizmente Nada, mas ADC tem aquela A gente importa A opinião dos ADC importam sim, viu Igor? Mas eu tô de mid, pô Eu não joguei no novo Eu não joguei no novo LOL No LOL 2 ainda Na sua lane, no caso, né? Ah, entendi Ah, e novidade, pô Vai voltar a ter vídeo todo dia também No Kenzie normal? Sem vergonha Não, esse cara aqui vai morrer, mano Você falou com os meninos hoje? Falei, falei Dog, nice Ah, o ratão voltou, pô Ratão Ah, o ratão voltou? Bravo, pô Coisa linda Ó, toma Toma a facadinha Com os olhos Meu Deus, eu achei que a se vir era do meu time, né? Não, pô Você tá sozinho aí Caralho Nossa, esse boneco não tivesse CC Eu curava pra caralho, viu, velho? Tem drag novo? Tem É o Kintech Esse aqui, ó O mapa do dragão Kintech Pra mim, mano Foi um dos bagulhos mais legais Desse novo patch também, mano Vou dar uma explorada Pra mostrar pra quem nunca viu aí E ver agora, mano Mudou pinstouro Flor evidente A florzinha normal De cura também mudou Tá ligado? Reino Beban é consciente Pô, mano Vou apertar o R mesmo então, mano É isso que não tá mudando Boa, mano Só ver Aí, ó Toma Tá bom, mano Nossa, um dia dá um roubado LoL2, mano É... Singed é meta, família LoL2 LoL2, Singed é meta Você sentiu? Tá vendo? Muito boneco tá voltando, mano Que não era tão bom, tá ligado? Os caras pica caçante Pica Singed, família Boa, desculpeu o Kato Valeu, Karekão Obrigado, viu? Valeu, filho É nóis, Zogu Of course do Kato E minh E 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 Tchau, tchau.